Depois de muito tempo de gravar, olha quem dá de volta, sou eu, o Chiririca. Hoje, depois, eu fui gravar no Dia da Mulher, mas por começar que não tô gravando no Dia da Mulher, eu traguei de skin, tá com minha skin feminina, olha que bonitinho, é o mais próximo da minha skin. E o vídeo de hoje é de um addon do meu anime favorito, e que eu já tenho um vídeo de um addon de Black Clover. Mas não teve tanta vida. E eu não quero demorar, por causa que tem dois baús, então vai ser bastante. Ah, eu botei esse XPzinho, porque tem que ser XP, mas não importa muito. Aqui, pra pegar os negócios tem que ter essas coisas. Tô começando pela energia de espelhos do Gauche. Grimório do Gauche, level 1. Cara, eu acho que esse Grimório... Eu não sei porquê, porque é nível 1, mas vai ter alguma outra versão desse Grimório. Corta espelhado, que é quando o Gauche tá com aqueles poderes que sabe... Ah, é, nesse lado tem que dar shift. E tem que ter mana, desculpa, deixa eu mostrar aqui, ó. Maninha, tá vendo? Tem que ter uma certa quantidade de mana. Pra usar os poderes. O Gauche, esse golpe é aquele do Gauche, eu acho que ele pega e... Taca um raio e taca nos espelhos. É, eu acho que é essa magia dele. Que é o... É o normal. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Mano... Aqui, ó. Vocês viram? É um explode. Meteorito espelhado. É os meteorinhos... Meteorinho dele, sabe que ele... Pode ir... Explore tudo. É isso. Mano... Eu adorei que... Ah, é, tá bugando esse skin, porque esse skin é feminino. Mas não é normal que você não tá... Aqui, ó. Tem um gremorizinho muito lindo, ó. Que mexe as folhas. E o olhinho. Pra mim, cara. Ia ser perfeito. Se tivesse o olho de vidro do Gauche. Ia ser perfeito. Agora, vamos pro próximo. Magia de espada do Lich. Aqui, pra quem ainda não viu Black Clover. Alerta de spoiler. Mas, pra quem já viu. O Lich é o cara que tem o... O Grimauro do Aço, que é o protagonista. E a espadinha. É do Lich. Que é do Grimauro dele. Então, aqui, ó. Tu clica. Tem que usar isso aqui, né? Aí, ó. Eu vou dropar ali. Pra poder pegar ele. Pronto. Agora, é... As espadas. São a espada. Destruidor de demônios. Que é a espadona. Do Asta. Depois, eu vou tentar achar algum addon que dê F3 automático, velho. Por causa que eu odeio... Odeio ter ido indo pra alguns lugares pra mostrar F3. Vídeo. Olha o bolinho. Normalmente, olha esse olinho. Ó, o Grimaurozinho se mexendo. Grimauro lindo. É destruidor de demônios. É a espadinha do grandão do Aço. A Asta. A Asta. Solta a poderzão lá. E a larda do demônio. Que é a... Cara, eu... Eu não lembro da larda, mas... Eu não sei se... Não, eu acho que é essa aqui que absorve. E essa aqui é a que tira a magia. Quando tu toca. Sabe? Aquela que... O Asta pega, ele encosta assim nas pessoas e tira a maldição delas. Essa. Eu acho. Agora vamos voltar pra visão normal. Depois do Grimaurozinho do Elite. Agora que já foi o Grimauro do Elite, velho. Grimauro do Yuno. Grimaurozinho do Yuno. Que por algum motivo só dá uma magia. Mas tem muita magia o Grimauro do Yuno. Que é o Grimauro. Botamos a magia de vento. Aí a gente vai dropar esses itens. Assim, assim e assim. Shift. Shift. Pronto. E Grimaurozinho do Yuno. Vou pegar esse fogo aqui na água. Com chuveiro de lâmina. Ou de ar, né? É de vento. Essa é a magia do Yuno. Cara, eu acho que essa é aquela que ele usa bem nisso. É que ele tá com um monte de vento. É isso. Ele pega e tá com os ventão, assim. Pronto. Corte da lua crescente. É uma lua crescente. Esse aqui eu deixo pro final. Só pro sil... Eu acho que esse aqui é lindo, né? É. E é melhor. Torre e tornado. É isso, velho. É um tornadão. É um tornadão, velho. Um tornado. Literalmente um tornado. Muito lindo. A magia do Yuno, velho. Agora. Eu vou... Ah, claro. Esqueci da magia especial do... Aliás, eu acho que esse Adam vai ter mais magia... Tipo, magia Grimorio Finhal. Então, acho que não vai ser, tipo, só magia espacial do Finhal. Um dele. Aqui e aqui. A magia espacial não tem muita coisa, né? Mas... É o que é a magia... Que é o portão do Anjo Caído. Que é o poderzinho de lá que Raúl usa. Para teletransportar. Ó, tu fica paradinho. Um terpinho invisível. É isso. Se não me engano, tu teletransporta, né? Vamos ver... É. Acho que é isso. Vamos ver. É. E as asas do Anjo Caído que gasta 20 de mano. Aqui, ó. Você tá vendo a minha maninha indo embora. E que ele voa. E eu não lembro. Isso é muito incrível, velho. Vamos ver qual a próxima. Ah, magia do dragão do mar. Cara, eu não sei se é magia do dragão do mar. Mas eu sei que é magia de água. Da Noelle. Então, né? Vamos lá. Primeiramente. 300 de mana. Esses golpezinhos gastam. Eu sei que a Noelle tem uns golpes fortes, mas não é tanto. Isso aqui vai ser difícil de mostrar, hein? Ai, meu Deus. Venha, mana, por favor. Isso aqui é aquela magia, mano. Pra quem já viu o Black Clover, sabe. Ah, não. O que a Noelle faz? Ela ataca, sabe. Ela usa essa cúpula pra se defender, mas ela fica parada. Aliás, por favor, adicione. A armadura de sereia, por favor. Ah, aqui. Olha, que bonitinho. A linda Noelle. A gente vem aqui em vídeo. Brilho, meu Deus. Campo de visão. Agora vai... Vamos ver, foi. Nossa, ainda assim tá muito cruz. Esse aqui, ó. É a cúpula. É a cúpula. Não é ele. É exatamente o que tá no desenho da imagem, sabe. Tá, a cúpula morreu. O que eu posso botar no rosto aqui? Agora? O Jesus do Lar do Dragão. E até carregar a mão o suficiente, a gente já botou na primeira pessoa, né? Vamos lá. Vamos parar de ir. Ai, ai. E agora? Cês viram? O dragãozão? Cês viram? Cês viram? É o dragãozão. É tipo aquele dragão daquela Adam que eu mostrei de... ...japonesa. É tipo... Pô, esse é o dragãozão, velho. Fiz só nove minutos. Ainda tem bastante pra se mostrar. Mano, a magia que mais tem coisa e a magia... ...de um dos nossos personagens favoritos. A magia do Lucky Vault é... O Lucky dos Soros Negros. Que é a magia de raio. E por fim, a nova magia do Lucky. Ele virou uma lança. Não sei se ele virou uma lança. É o que o inimigo falou. Olha, tá bugadinha. É o dragãozão. Primeiramente, a gente... Começa com isso aqui. A magia de trovão. Esfera derrubadora do trovão. Derrubada do trovão. Essa magia aqui... Ela não é de lançar. Ela é de bater, velho. E eu achei isso muito incrível. Porque é uma magia do Lucky. Ele sai passando aqui. Aí tem... Não, esse aqui é o mundo só pra depois. Não, é a melhor do nosso país agora. Ira Astralza. Mano, a magia de raio do Lucky. Então, né? Já dá pra saber aqui. E aí? Vamos carregar pra botar as roupinhas de... Esse dá pra pôr normal. Mano. Ah, dá. Deixa eu ir lá. Aqui no mar da frente, vocês estão vendo? Aqui tem os pezinhos. Aqui tem as garrinhas. E a magia do Lucky. Sim, sim, sim. É muito incrível isso. É as garrinhas do Lucky. Naquele modozinho que ele tem da... Ele usa roupinha. Da roupinha. O modo roupinha. E agora? Agora? A derrubadora de qualquer ser. Uma das personagens mais incríveis desse anime. A maioria dos... Eu acho que vai ter. Por favor, quer ver. Me fale. Por favor. Dê as outras. As magias do resto da família dela. Tipo, a do irmão dela. Com o bracinho lá. Com a salamandra. Ou do... Ai, eu esqueci. Eu quero muito. A cara dos braços. Mas olha onde é que eu taquei a magia também, né, velho? Meu Deus. Viram? É isso. Praticamente. E cara dos braços. O braço é um golpe. É um monte desse. E o melhor. Cara dos braços. Assim, ó. Não vai, né? Tá bugado. Mas quando eu fazer 600. Eu mostro pra vocês. Desde o que. E ativa, mano. Isso é muito incrível. Muito. Muito incrível. Mano. Eu já tô com 12 minutos desse vídeo. Olha que eu tô terminando o primeiro gol. E o segundo gol. Na minha opinião. É um dos mais legais. Esse não for o mais legal. 400 de man... Ah, é quando tu chega em 1000 de man. Quando tu ganha uma mini maninha. Não sei se foi muito a pena. Mas dá pra tomar, pelo menos. Então já vale. 500. 500. 500 e 80. Pronto. Agora eu vou pôr em terceira pessoa. E vou mostrar o que que é essa magia. Terceira pessoa à frente. Aqui. Bem. É isso aqui. Ele gira, mano. Que coisa genial, velho. Eu acho que essa magia. Se eu não me engano. É da zona de mana. Da Maraleona. Que é quando ela tá treinando o Yemi. Mais ou menos. Não só me treinando. É explicando as zonas de mana, velho. Aí ela usa essa magiazinha. E agora a gente vai pro final do baú. Que isso. Que bom. Que tu não precisa equipar uma magia. É só que... Equipar o Grimor. É claro que eu tô falando dele. O Grimor é de cinco folhas. O Grimor é do Asta. Esse aqui tá bagadinho. Tá com uma corzinha tirante. Mas as espadinhas são os conceitos com essa, né? É as mesmas espadas do Lich. Só que com outra coloração. Porque as espadinhas agora são do Asta. Então é a lar do demônio. Que é onde fica... É a espadinha que o Asta usa o menino inteiro. Uma grande parte. Agora já dá pra diferenciar. Nossa, olha isso, velho. Olha a textura. Cozinha. A dor de demônio. Que é essa que é a que suga a magia. E a lar do demônio. Que é a que absorve a magia. E tá. E devolve. E a destruidor de demônio. Tem um skill. Feio. Abate. Feio. E eu achei isso genial. Ah, e tu também fica com o olhinho perdido Asta. E o grimozinho de cima. Olha isso. Que é genial, velho. Agora vamos para o último. Aqui meu vídeo tá com quase 20 minutos. Meu Deus. Aqui. Eu não quero ser muito lento. Então eu já vou mostrar essas coisinhas assim. Tudo de uma vez. As únicas importantes. Vamos pegar o outro aqui. Que é isso aqui. Primeiro menu. Quando tu começar. Tu ganha esse menuzinho aqui. Tu dá shift. E aparece o menu. Com o menu. Tu pode escolher a tua classe. E tu ganha uma caixinha. Tu tem que pegar isso aqui. Pra conseguir um nível. De os níveis humanos. Mago. Que tu ganha a caixinha. Grimório Spin. Aí tu pega e quebra. E vem um Grimório. Depende da tua site. Tá. Membro disso. Tu ganha oito manas. Capitão de esquadrão. Tu ganha. Ahn. Oito mana. E... Reimago. Você ganha. 32. É. Tá bom. Agora a varinha. Vassoura. Um momento. Mostra aqui. Olha a vassourinha. Olha. Tu sobe nela. Magia. O que é isso? Tu anda na vassourinha. Sabe? É tipo uma vassoura mesmo. Tu botas aí soltando magia. Só que não entendi. E aí ó. Tu pega. Tapa na cabeça da vassoura. Pra ela morrer. Aí tu cai. Ou tu pode só dar. Assim ó. Quando tu tá carregando mana. Olha sem a varinha. Olha com a varinha. Olha com a varinha cinquenta. A varinha. Tu na. Eu vou em volta de mana. É muito maior a probabilidade. E agora velho. A melhor parte da Adam. Que são. Deixa eu ver se tá aqui. Ah não. Tá. Ah tá. Eu vou pegar aqui ó. Opa. Spoiler. Ó carro velho. Aqui ó. Mantindo os todos negros. Agora eu não vou mostrar muito né. Vamos tirar ele. Sai daqui velho. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Já. Não esperem aí velho. Conversa comigo. Vai daqui mesmo. Primeiro demônio que morre com uma espada de netherite. Primeiro. Cataninha. Ah é a catana do Yambis. Tão vendo? Tem uma mana demoníaca. Que é o olhinho demoníaco. Ah eu vou ficar girando. Aqui. Que é o poderzinho do Yambis. Sentir. Ah tu fica com a linha. E agora. Sim. Ah.